Então, nossos parabéns e as nossas felicitações à Excelentíssima Senhora Prefeita, ao seu Vice, aos Senhores Vereadores, que de então em diante levarão consigo os destinos desta gente, os destinos deste povo. A Prefeita falou de algo muito importante que é estar ou lutar em defesa do seu povo. Eu tenho medido muito as expressões, Excelentíssima Senhora Prefeita, levando em consideração o que diz um filósofo oriental, que você só deva falar algo quando julgar que as palavras sejam mais importantes que o silêncio. De modo que o que eu vou falar aqui não é nada que me faça ser um opositor, nem da Senhora, nem tampouco dos Senhores Vereadores, mas é que a Senhora deve saber do contexto dos últimos momentos em que a população fica pego de surpresa por conta de um ajuste absurdo de salários por parte de alguns vereadores. Em tempos tão difíceis, e nestes tempos, a população delmirense julga desnecessário, julga ser um absurdo, julga ser algo injusto. A Senhora caberá sancionar ou não tal lei. O que eu pediria em nome do povo, porque o povo também pediu a ajuda da igreja no tocante a esta questão, não é nada escondido porque a nota de repúdio já gira, eu creio, eu creio na cidade, nos meios sociais e de qualquer modo estaria a igreja exposta a isso. E eu estive ao lado do povo, com o povo neste momento tão difícil, no qual vidas são ceifadas, no qual a miséria tem aumentado. Em outras palavras, a Senhora até citou, nesta situação, no seu discurso, melhor dizendo, nesta triste realidade. Repito, a minha voz de pai na fé faz também ecoar a voz dos que não têm voz. Não é nada contra a administração de vossa excelência, nem daquilo que irá promover ou legislar os senhores vereadores. Mas que a Senhora com muita sabedoria pondere quanto a essas questões e sancionar ou não, já que a Senhora disse estar ao lado do povo. Então, acho que o nosso povo merece um olhar sobre todos os mais necessitados, um olhar neste sentido, um olhar clínico, um olhar com sabedoria, um olhar de uma mulher temente a Deus, de uma mulher de fé, de uma mulher cristã. E faço votos que a sua administração seja a melhor possível e que Deus possa estar sempre e sempre ao seu lado, a cada dia, dando-lhe sabedoria, dando-lhe luz, dando-lhe paz. Mas neste momento não poderia deixar de fazer também este desabafo, porque como igreja que sou, como representante desta igreja, aqui em Delmiro Gouveia e hoje também como cidadão delmirense, eu também me coloco ao lado do povo numa atitude de repúdio quanto a certas tomadas de decisões sem o conhecimento do povo, quando o povo julga desnecessário neste sentido. Mas rogo a Deus que lhe conceda paz, sabedoria e que com a sabedoria haja o espírito também da ponderação e da coerência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pediria que todos se inclinassem para receber.